Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu que eu senti Me diga agora, por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto, é quase dor É com você que eu quero estar